Rapaziada, hoje é o último dia. Hoje é o dia da final e eu tenho que fazer um modo muito poderoso pra ir pra esse torneio. Eu já dei uma boa farmada, então eu tenho 5 cartazes do Goku, 10 do Naruto, 7 do Jinyu e 9 do Mob Psycho. Sim, eu dei aquela farmadona, porque o modo que eu quero fazer vai ser um modo muito difícil, porque eu vou precisar de muito dinheiro, cara. Então eu já vou até usar todo esse dinheiro aqui e perfeito. E agora eu vou mostrar pra vocês o modo que eu tô procurando. Procurando não, né? Eu já encontrei esse modo, mano, mas o modo que eu quero fazer, eu vou falar. Eu acho que eu falei tudo errado, mas tá bom. Eu separei aqui alguns baús. Esse daqui é os meus baús de energia, onde tem bastante energia e também tem algumas no meu Inve. E aqui é o meu baús de modos, onde eu tenho o Saitama, que já tá pronto, o Sukuna 20 dedos, que já tá pronto e o Dragão Verdadeiro do Rimuru. Eu tenho que evoluir o Jinyu, o Mob e também o Goku. Eu acho que eu vou evoluir o Mob primeiro. Porque, rapaziada, o modo que eu quero fazer é literalmente um modo, tipo, protagonista de todos os animes e da Adon. Sim, eu quero fazer a fusão de quase todos os protagonistas daqui. E no caso, eu já tenho alguns modos, né? Falta o Ano Foral, o Itigo e talvez o Kaneki, mas eu acho que eu tenho o Meio Gol por aqui, né? Tenho o Meio Gol, então eu já vou evoluir. Então só vai ficar faltando o Itigo e o Ano Foral. O Itigo eu pego Lucky Block Rara, que é esse olhozinho marrom. E o Ano Foral eu pego na comum. Cara, então vai ser bem fácil de eu conseguir esses modos, eu acho, né? Espero, por ter um pouco tempo. Mas já vou começar a evoluir os meus modos de Gol, né, mano? Eu acho que vai ser o mais fácil. Tá, preciso dessa energia 2. Se eu não me engano, a energia 2 eu devo ter por aqui. E eu não tenho energia 2, galera, meu Deus. Tá, eu vou ter que comprar as energias 2. Ainda bem que é uma das mais baratas, né? Ó, vou precisar de 8, então vou comprando 8. Beleza, comprei as 8 e agora eu vou fazer o Kagune Kaneki nível 1. Pra fazer o nível 2, também precisa de energia. Nossa Senhora. Vamos ver se eu já consigo evoluir aqui pra nível 2 do Kaneki. Ah, nível 3, vamos ver o que precisa. Uh, preciso de energia 3. Ah, energia 3 eu tenho aqui, galera. Beleza, eu tenho aqui. Evolui o Kaneki pra nível 3 e nível 4. E agora eu tenho mais um modo completo que tá aqui. Falta evoluir o Goku e o Jin 1. Será que eu já consigo evoluir o Mob? Ó, beleza. Mob psíquico e eu preciso do Mob Fúria. Boa, mais um modo, ó. Perfeito. Só pra ver se é isso mesmo. E sim, Mob Fúria. Então eu já vou guardar aqui mais um modo. E agora eu vou fazer aqui o Goku, cara. O Goku vai ser um pouco difícil de evoluir. Porque ele tem muitas evoluções. Mas beleza, cheguei no Super Saiyajin God já. Nossa, não sabia. Vamos ver, pra fazer o Blue eu preciso dessa energia. Pise aqui o Super Saiyajin Blue. Será que eu já consigo fazer o Instinto? Instinto, vamos ver. Ah, o Instinto é dessa energia 7. Mas eu tenho a energia 7, se eu não me engano. Aqui, a energia 7. Meu Deus, vou inventar até uma bagunça, galera. E beleza, tem aqui a energia 7. Consegui evoluir o Goku. Agora eu vou ter que sair comprando TP com algum porquinho. Pra tá evoluindo o meu modo do Jin 1. Mas eu já vou aproveitar e vou falar aqui com o Droid, que é da minha equipe. Opa, Droid. De boa? Fala, crazy. Tudo certo? Cara, sim. Certo sim. Eu quero perguntar qual modo você vai pra final. É, então, eu estou em busca do antagonista. E você? Uh, mano, acho que vai ser a combinação perfeita. Porque falta dois modos pra eu fazer o protagonista. Dois modos só? Não, na real falta três. Falta o Itigo, o One Foral e a Evolience Jin U. Só que, bom, o mais difícil vai ser conseguido o One Foral e o Itigo, né? É, imagino mesmo. Eu ainda... Pera aí, eu consegui só o Koyama poder... Ah, é que é diferente, né? É verdade. Ah, é diferente. Falando nisso, você precisar de algum mob, tá ligado? Tipo, mob não, né? Algum modo. Eu tô te levando uma. Você fala que eu te arrumo, beleza? Ah, beleza, beleza. É, em falar nisso, já deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se você tem um modo que eu preciso. Por acaso, você teria o modo Sukuna? Sukuna 20 dedos? Isso. Eu tenho. Mentira. Eu tenho. Você poderia me ajudar com isso? Tá, eu vou ter que buscar lá na minha casa. Se pá, eu tenho o Sukuna 20 dedos, eu não sei se usa, mas eu também tenho o Alforone. O 100? O Alforone 100%. Eu tenho esses dois modos sobrando. Pode ser, então. Pode ser, eu preciso dos dois. Nossa, vai ajudar demais, cara. Então, beleza. Ó, eu vou abrir mais Lucky Blocks e já já venho trazer esses dois modos. Então, não se preocupe com eles, fechou? Fechou, fechou. Valeu, beleza. É nóis. Tamo junto. Caraca. Ficou preso na porta. Eu fiquei. É muito rápido. Tá muito engraçado na minha visão, cara. Pior que sim. Bom, rapaziada. Como eu realmente tenho esses modos e o Droid me ajudou. E se a gente fazer um time, mano, a chance de ganhar é muito mais alta. Já vou aproveitar e vou ficar comprando aqui as energias, né? Vou precisar de muita energia 5. Nossa, acabou. Tem alguém comprando também, galera. Tem alguém comprando também. Meu Deus do céu, mano. Bom, então eu vou ficar derrotando aqui alguns mobs fracos. E também ficar procurando esses porquinhos, né? Porque nasce muito porquinho pelo mapa. E vou estar pegando o máximo de energia possível pra estar fazendo o nosso modo protagonista, cara. Meu Deus. E quase todos os porquinhos estão escassos. Beleza, vamos comprar muita energia. Cara, esse porquinho aqui tá... Isso tá horrível. Todos os porcos do mundo. Quase não tem nada pra me vender. Olha isso. Tá, pelo menos eu tô conseguindo comprar algumas. Eu já vou aproveitar com o que eu comprei e vou evoluir o meu Jinyu. Vou fazer uma crafting table e já vou ver até qual nível chega o meu Jinyu. Tá, já fiz aqui o 55, 60, 65 e cheguei no 65. Então falta apenas 7 Jinyus pra eu tá conseguindo evoluir ele por 100%. Mas pra eu conseguir evoluir ele, os porquinhos tem que me vender, né, cara? Os porquinhos não querem me vender, mano. Olha aí, ó. Me vende aí tudo, porco. Por favor, cara. Cara, vai ser esse processo então, né, mano? Vai ter que ficar evoluindo e esperando o porquinho querer me vender mais. Beleza, rapaziada, vamos ver o tanto que eu consigo evoluir o meu Jinyu agora. Já coloquei ele no 75, no 80, no 85, no 90 e já... Oxe, eu vou conseguir 95? Eu consegui o 100%, nem eu sabia. Mentira que eu vou conseguir fazer todos, galera. Ai, faltou esse daqui que é energia 100. Meu Deus, agora eu preciso encontrar mais um porco. Vou até pegar meu crafting table aqui e vou atrás de mais um porquinho. E tem um ali na frente e nem precisa quebrar. Nossa, por favor, que eu tenho dinheiro pra comprar, mano. Tá, vamos ver. Eu preciso de energia 100. Eu vou conseguir, galera, eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir, eu acho. Eu tenho 5 energias 100. Ah, eu vou precisar de mais dinheiro ou é porque ele não tem mais pra me vender? Eu acho que é porque ele não tem mais pra me vender, né? Dinheiro eu tenho. Boa, galera, acho que eu consegui 8. Vamos ver. 7, falta 1. Ah, porco, me vende. Tá, vamos ver se comprando outro porco vai me vender. Ele vai ter. Boa, galera, consegui. Mais um modo, mais um modo. Tá, vamos vir aqui e fazer o nosso Jinyu. Boa, Jinyu feito. E agora eu preciso ir atrás da Dock Block comum e também da Rara. Então eu preciso pegar aqui da roxa. Boa, consegui pegar algumas, né? Não foram muitas. Eu consegui pegar apenas 4. E da comum, vamos ver. Duas. Nossa, eu tô ficando pobre, galera. Eu tô ficando pobre que eu consegui apenas 3, mano. É 3 pra vir o Uno Floral e o Ichigo, mano. Que se vir eu vou chorar, galera. Mas eu acho bem difícil vir. É, não veio. Tá, aqui tem que vir o Ichigo, pelo menos. Ah, na primeira veio o Ichigo. Já vou evoluir o meu modo do Ichigo, galera. Fiz aqui o modo Ichigo Shinigami. Fiz o Full Bridge. Vamos ver. Já consigo fazer o Hello Musk. Nossa. Nossa, Hello Musk é triste, né, galera? Já viu o Hello Musk? Tá fazendo foguete. Meu Deus, que piada horrível. Tá, mas vamos continuar evoluindo, que é o Control Mask. E depois vem o Unfield, que precisa de energia 4. Será que eu consigo essa energia 4 derrotando algum mob por aqui? Que eu já não gasto tanto dinheiro, né, galera? Na real, acho que a melhor coisa a se fazer é ir pra minha casa, né, mano? Eu faço o Ichigo lá, que é bem demorado. E depois eu vou farmar pra conseguir Lucky Blocks. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar pra minha casa, porque eu acho que voltando pra minha casa e fazendo os modos lá, vai tá facilitando o meu trabalho e também o controle, pra eu saber quantos modos estão prontos ou não. E tem muita energia por aqui, eu vou sair pegando tudo, é óbvio. Beleza, aqui eu tenho várias energias. Eu preciso da energia 4 e da 3. Aqui eu tenho energia 3 e também tenho a energia 4. Deixa eu voltar a fazer aqui meu Ichigo, né, que eu já evoluí mais um Ichigo. Nossa, eu acho que eu vou conseguir fazer todas as evoluções, galera. Nossa, Vastu Lorde, Dangai. Beleza, eu só vou precisar da True Bankai. Nossa, galera, é um pouco difícil. Preciso dessa energia aqui. Essa energia colorida, eu tenho pouca dela, galera. Beleza, eu vou fazer aqui o final Getsu, tem Shu. True Shinkai. E eu acho que agora vai pra True Bankai? É, falta só o True Bankai, que se faz com essa energia aqui. E agora eu fiz o Ichigo True Bankai. Bom, desse jeito, tem mais dois modos necessários. Eu vou pegar os modos do Droid e vou levar pra ele agora. Aê, opa, Droid. De boa? Olha aqui, ó. Tá aqui o seu Sukuna e também o Alphorone. Ô, louco. Você conseguiu mesmo, cara. Ô, valeu, muito obrigado, velho. Vai me ajudar demais. Mano, eu já tinha. Só o Alphorone que tava 75%, mas foi só uma evolução, então foi bem fácil. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Teria alguma possibilidade de eu conseguir um Cosmic? Ah, o Cosmic Garou? Nossa senhora, é muito difícil de conseguir ele, cara. Lucky Block lendária. A lendária somente vem? Aham, muito raro. Eu vou ter que abrir muito a Lucky Block também, cara. Tanto que eu ia até perguntar se você tem algum dinheirinho assim acumulado pra me prestar, mano. Cara, eu acho que eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho bem pouquinho. Na real que eu só tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver. Comigo, esses 33, na real. Nossa, ah, então tá de boa. Eu vou ter que sair pra farmar então, cara. É que o tempo tá bem corrido, mano. Nossa, nem fala, cara. Eu também vou sair junto aqui pra poder caçar. Preciso muito farmar, velho. Então demorou, Troy. Eu vou farmar e já vou fazer o meu bolo protagonista. Dessa vez eu vou sair aqui até no shift que eu não prendo na porta, né, mano? É verdade. Mas eu vou conseguir farmar. Já a gente se encontra, beleza, Troy? Beleza. Como meu tempo tava corrido e eu não podia enrolar, eu comecei a derrotar o máximo de mob possível. E bosses também, porque eu precisava de dinheiro pro dinheiro eu tava comprando as moedas e com as moedas comprar Lucky Block e também energia. E foi isso que eu fiz. Comecei a derrotar muito boss. Rapaziada, consegui comprar algumas coisinhas aqui com o porco, que no caso foi 17 Lucky Blocks normal e 11 da rara. E bom, nessas 17 tem que vir pelo menos um ano foral, que é o modo que eu preciso, se eu não me engano. Tá, tá vindo aqui um Gohan, tá vindo os modos de deusas, mas o interessante mesmo vai ser um ano foral. E se não vir um ano foral, eu juro que eu vou ficar muito triste, eu vou chorar. A não ser o que eu faço, cara. Veio! Nossa, veio, galera! Meu Deus do céu! Que susto! Porque o meu tempo tá ficando muito, mas muito apertado. Deixa eu pegar tudo aqui. Aqui, o ano foral 25. Vou até levar pra casa, galera, porque o meu tempo tá curto. Já tá ficando de noite. E se eu não me engano, temos mais um dia do Minecraft antes do torneio acontecer. E eu tô bem longe da minha casa, porque eu fiquei andando pra muito longe farmando. E meu Deus do céu! Se eu não me engano, esse daqui vai ser o último modo pro nosso protagonista. Beleza, cheguei aqui na minha casa e vamos lá pro meu esconderijo secreto, que não é nada secreto. Pra fazer o protagonista, precisa de nove modos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito modos. Realmente só faltava um ano foral. Então agora é hora de evoluir ele, né? Ó, eu consigo fazer os 50%, faço os 75%. Ah, mentira, galera. Ah, é tão fácil assim, cara. É sério que é tão fácil assim, mano? Galera, que modo bobo de evoluir, cara. Eu não gastei nada de energia. Tá, então vamos aqui pegar todos os modos que eu tenho, que no caso são esses. E vamos ver se eu consigo fazer o modo protagonista, galera. Esse é o modo protagonista, porque tem o protagonista de vários animes. É, isso é sempre bem óbvio que tem o protagonista de vários animes, né? Já falo pelo nome, protagonista. Aqui tem o Ichigo, o Midoriya, o Goku, Saitama, o Yuji Itadori, tem o Mobi, Jin Yu, Rimuru e também Kaneki. E está feito o meu modo protagonista. E agora vai ser hora de eu testar o modo protagonista e... Toma! Força 16, 255 de vida, 7 de pulo, defesa 4, velocidade 16, absorção 255 e regeneração 10. Meu Deus, que modo roubado, galera. Então agora eu posso falar que eu estou pronto, 100% pronto, pra gente estar participando do torneio. É só esperar a hora e é isso, mano. Que a brincadeira começa, né? Ou comece, ou não sei. Mas vamos lá, né? É só esperar o momento que eu acho que eu fui o primeiro a ficar pronto. Bom, rapaziada, já está dando a hora do torneio. Mas antes de tudo eu vou pegar aqui e ver se eu consigo pegar uma armadura. E no caso eu já peguei uma e duas armaduras. Eu não sei qual é a melhor, mas eu acho que essa daqui vai ser melhor, né? Ih, coloquei as duas. Nossa, eu já quero aproveitar também e ver se eu consigo fazer o herói de escudo. Preciso de energia 7. Vamos ver aqui, energia 7. E se eu conseguir fazer pelo menos um herói de escudo, um aqui. E pra fazer, se precisa dessa aí, energia. Energia, pronta, energia 8. E vamos ver como funciona o herói de escudo, galera. Eu nunca testei isso daqui. Também tem o haki! Nossa! Galera, eu acho que o haki é a melhor armadura do jogo. Eu acho que eu vou de haki. Vamos ver aqui. Herói de escudo. Deixa eu só tirar meu modo. É, tirei meu modo. Herói de escudo. E, bom... Ah, eu pego o escudo. E esse aqui é o haki. Nossa, galera. Estou pronto. Meu Deus do céu. Tá, agora é a hora de a gente ir de encontro pro torneio. Até porque eu acho que já está todo mundo aqui esperando. Só que, rapaziada, quando o torneio foi começar, algo muito esquisito aconteceu. Quando a gente ia começar a sair na porrada, todo mundo perdeu a espada. Droid, eu tenho uma estratégia, Droidec. Opa, qual seria? Tipo, a gente perdeu nossas espadas, certo? Sim. E que tal eu ir pra cima do cara que está com o meu modo e você vai pra cima do cara que está com o seu modo? Porque aí não tem risco da gente se bater. Pode ser, pode ser. É verdade. Pode ser, então? Inclusive, já vou até ativar o meu modo aqui. Já estou preparado. E minha estande também. Nossa, eu vou fazer a mesma coisa aqui também. Ativei e... Toma, vamos lá, então? Bora, bora. Tá. Cadê eles, cara? Será que eles já estão por aqui? Cara, eu não sei. Estou vendo eles aqui na frente, eles estão aqui na frente. Ixi, será que eles estão planejando alguma estratégia aí pra vir atacar? Cara, não sei, mas eu vou fazer aquela lá, né? Eu vou no meu modo e você vai pro seu? Pode ser. Seria um... Eu acho que é até melhor, né? Quer confundir os caras? O quê? Tipo, eu rusho pra esquerda e você rusho pra direita. Os caras não vão entender nada. Tá, mas pera aí. Tem que saber se já está valendo também. É, isso aí é verdade, cara. Eu não tinha pensado pra esse ponto. Eu acho que está valendo. Eles estão se mexendo bastante. Eu também acho, eu também acho. Ó. Já estou vindo por aqui, já. Beleza. Então, cuidado aí. Ó, estou indo aqui pro cima do meu. Pra cima do meu, então. Nossa, está difícil. Eles estão juntando os dois aqui, Droy, eu acho. Calma, calma. Beleza. Tá, está aí o Goten. Estou tentando bater aqui no... Nossa, senhora. Nossa, beleza. Tá, está aí o Goten. Eu acho que estou conseguindo bater mais no Goten do que eu tomar dano. É, na realidade eu não estou nem conseguindo acertar direito porque é muito rápido. Então é uma loucura, cara. Nossa, senhora. Tá, eu estou meio nervoso, Droy. Eu também estou, cara. Eu não nego. Nossa, mas está de boa. Eu acho que está dando certo se pá. Olha que o Alexei tentou te pegar aí. Eu vi isso daí. Juntou os dois um pouco. Eu acho que o Goten deve ter pedido um helpzão, tá ligado? Nossa. Nossa, mas vamos, vamos, Droy. Fé, Droy. O cara está muito rápido, véi. Fé, Fé, Droy. O Goten está fugindo? O pior é que quando eu junto os dois, eu não sei quem é você e quem é o Alexei, cara. Pois é. Esse é o problema, porque não está parecendo o Nick. Então, esse é o maior problema de todos. Calma. Nossa. Cara, está muito confuso, mas eu estou muito nervoso. Ai. Nossa, estou acertando. Eu não sei onde eu estou. Cara, socorro. Eu estou com medo, estou com medo. Você está precisando de ajuda? Quer que eu foque o Goten? Não, não, não. Estou de boa, tipo. Mas eu estou com medo, tipo, de... Sei lá, não saber cadê você ou cadê o Alexei. Eu acho que eu estou batendo muito mais no Goten do que ele me batendo. Uma nada meia real. Eu acho que eu levei muito dano aqui do Alexei. Ele está até parado. É sério? Nossa, senhor. Nossa, eu com bem muito o Goten. Eu fiz um W-Tap aqui, eu com bem muito o Goten. Nossa, eu estou nervoso. Ele está fugindo. O Goten está fugindo. Beleza. Nossa, eu acho que juntou todo mundo. É, juntou todo mundo. Agora complicou. Tá, quem é você? Você pula, pula para eu saber quem é você. Pulei, pulei. Tá, tá, eu sei quem é você agora. Nossa, senhora. Beleza. Tá, estou batendo. Eu acho que os dois estão... É, eles estão querendo focar você, eu acho. Beleza. Nossa, mas eu vou focar muito agora. Quer focar no Goten? Eu não sei o que está acontecendo, cara. Qualquer coisa, você dá uns pulos só para diferenciar, tá, né? Estou pulando. Beleza. Tá, essa aqui é você. Ai. Nossa, aqui, juntou os dois aqui, complicou. Nossa, senhora. Beleza, eu vou só girar aqui tudo. Nossa, mano. Essa daqui é a batalha mais louca da minha vida. Você está batendo a Legs Lane. Essa é a batalha mais louca da minha vida, cara. E eu estou com medo, porque eu acho que estão os dois em mim, mano. Calma, calma, calma que eu cheguei. Mano, beleza. Cara, você quer tentar focar os dois no Goten só para eliminar a gente pelo menos saber? Então... Pode ser, pode ser. Porque aí eu não vi no foco, mano. Ó, vamos aí. Foca então firme no Goten. Nossa. Nossa, estou batendo muito no Goten. Beleza. Cara, que batalha infinita. Nossa, senhora. Meu dedo que eu sou de clicar. Meu também. Nossa. Agora eu estou aqui no... Não, 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 não. Pior que eu estou no mano a mano assim, será? Ele me comou muito. Rapaziada, o Droid foi derrotado, mano. E eu não sei como ele foi derrotado, tá ligado? Só está eu aqui contra os dois. E, cara, eu não faço ideia como isso daqui vai ser, mano. De verdade mesmo. Olha isso, porque eu estou batendo muito. Eu vou ver se eles querem uma cal, né? Rapaziada, aconteceu a coisa mais broxante do mundo. Por que aconteceu a coisa mais broxante do mundo? Porque eu ia perguntar se eles queriam cal ou se queriam ir de espada, afinal, em alguma coisa. Só que enquanto eu estava digitando, os dois começaram a me bater e eu acabei morrendo. É, tipo, eu perdi na parte que eu estava digitando. Tipo, foi a morte mais broxante do mundo. Mas eu acho que eu lutei bem e tirei um bom PVP. E, porra, mais uma derrota. Vivemos os 100 dias e perdemos por burrice, porque... Eu acho que se fosse uma espadada eu ganhava, mano. Porque meu PVP é bem apuradinho. Mas, deus ar.